Estamos falando de quem? Estamos falando de Lucas Buda. O Lucas Buda, Sônia, tem uma cantora, o nome dela é Nina Capelli. E a Nina, ela gravou um vídeo, não sei se vocês se lembram, há um tempinho atrás, falando assim, tomara que a pílula dê certo. Teve um vídeo desse. Altíssimo nível. Foi ela que o Buda falou que não tinha namoro, que não era nada dele. Isso não era nada dele. Ah, lembrei. Aí tem esse primeiro vídeo pra gente montar aqui essa ordem, porque a bomba vai explodir já já. É a prima do MC BIM. Prima do MC BIM. É o dado principal do currículo dela. Nossa, acho que o BIM tá tão arrependido de ter feito essa conexão. Nossa. Mais feio. Esse foi a primeira manifestação dela nas redes sociais envolvendo o Lucas Buda. Teve mais desdobramentos. Os dois afirmam que tiveram quatro relacionamentos. Se merecem. Quatro vezes eles fizeram amor. Mas o Buda confirmou. Sem precaução. Sem? Sem. Confiando no quê? Na pílula do dia seguinte. Hum, bobo é ele. Só que a Nina fez o teste e ela tá grávida. Hã? Não é certeza, é? É. Já tá confirmado. Já deu o teste positivo, ó lá. Já virou sua amiguinha. Já virou minha missíssima. Já virou minha missíssima. Já virou minha missíssima. Eu falei, tem essa certeza toda. Vlad já deve estar conversando com a sogra e tudo. Aí o que acontece? A gente foi chamada pro chá de beber. Ela está falando... Ela está falando que é dele, Vlad. Não, a Nina, olha o que a Nina disse. Ela disse assim. Eu achei esse número maravilhoso. 70% de chance de ser do Lucas Buda. Ah, porque corre 30% de não ser, então. Por que corre por fora os 30%? Porque antes do Lucas Buda, ela teve um relacionamento, mas ela falou que não teve nenhum tipo de envolvimento com a pessoa, próxima ao período em que ela descobriu que estava grávida. Então, ela acredita que tenha essa história realmente com o Buda. Aí eles estão juntos, no carro, põe filtro. A maior curtir discussão. Eu achei engraçado ela falar da personalidade dele, como se não desse pra conhecer o tipo de cara que o Buda é dentro do BBB esses meses todos, né? Pois é. Aí veio o Lucas Buda e falou assim. Gente, me desculpem, mas vocês estão falando de algo que é muito sério. E eu tenho um problema com essa questão de paternidade, porque eu não conheci o meu pai. Isso é um gatilho. Mas assim, entre ele não ter conhecido o pai e ele fazer um filho, existe uma grande diferença. Uma coisa é outra coisa. Mas ele que se colocou nessa, ele falou assim que queria ser respeitado, tal. Aí, ela tem um vídeo onde ela fala que realmente está grávida e que quer que o Buda se posicione. Porque o Buda, ele deixou de responder as mensagens dela através das redes sociais. Ele não estava falando com ela. E aí, depois disso, a Manny gravou um vídeo hoje desejando saúde. A Manny? Quem? A Manny? A Manny. Camila. Camila. Camila, Camila, desculpa. A Camila falando que deseja saúde. Saúde.